É preciso imaginar o cerrado como se ele fosse o coração do Brasil, o coração praticamente da América do Sul. Ele é um bioma muito extenso e que ocupa essa porção central do país. Então ele tem uma importância de conectar as várias formações vegetais no Brasil e por ele estar também em uma porção mais alta do relevo, no planalto, ele acaba sendo um distribuidor de águas para outras regiões do Brasil. Você tem aqui uma concentração de diversidade biológica de seres vivos que é a única quando a gente compara com outras áreas do planeta. É que ele tem desde essas formações mais abertas até as formações florestais. Então toda vez que a gente tem essa diversidade de diferentes ambientes, também puxa uma diversidade de flora, de fauna, de micro-organismos. Isso também está associado a uma diversidade humana e de modos de vida que estão associados à utilização desses recursos naturais de forma sustentável. Mesmo sendo o berço de uma riqueza tão diversa, o Cerrado vem sofrendo recordes de desmatamento nos últimos anos. Com apenas 8,3% do seu território protegido, cerca de 50% do bioma já foi completamente desmatado. 266 espécies de sua fauna estão ameaçadas de extinção. Uma vez que a gente tem pouquíssimas áreas de conservação, a gente tem uma porcentagem de unidades de conservação muito baixa, as comunidades tradicionais, comunidades rurais, têm um papel muito importante na conservação. Então uma forma de a gente trabalhar no Cerrado para tentar salvar o que resta e também gerar desenvolvimento social é apoiando por meio da filantropia comunitária esses atores e essas mulheres que têm tanta força, tanto poder na conservação. A gente está na comunidade Fortaleza, município de Esperantina. Sou muito orgulhosa de dizer que sou quebradeira de coco, sou filha de quebradeira de coco e represento todas as quebradeiras de coco. As quebradeiras de coco, elas fazem de tudo para proteger o meio ambiente, proteger as palmeiras de coco babassu e também proteger as outras árvores de frutas que já existem no meio ambiente, proteger as águas. É mais uma relação de respeito pelo meio ambiente. Eu comecei a quebrar coco com sete anos de idade. A gente levanta às sete horas da manhã e ir para o mato caçar o coco e procura um coco verde, que é o coco que serve para fazer a massa do coco babassu. Depois a gente chega lá na unidade, a gente lava todo o coco, leva para bater, leva para estufa, para secar, que é seco em uma estufa, né? E também leva para o moinho e depois a gente leva para a embalagem, né? Para embalar, com seladora, com balança. Então, tudo que a gente tem hoje, assim, é pensado pela cooperativa das quebradeiras de coco para que a gente possa ter um produto de qualidade, para alimentar nosso povo, nós mesmo e todo mundo que se sente bem com esse produto. Todo mundo que veio antes de mim, foram criadas com esse fruto, né? Com esse babassu, aí me criaram. E aí a gente já vê que isso é uma grande importância, porque hoje eu tenho 53 anos e criei meus filhos, estou criando meus netos da floresta do babassu. O tipo de apoio que a gente precisa é o reconhecimento, né? de territórios, de comunidades, de quebradeira de coco. A gente precisa também de mais apoio para inserir os jovens nas nossas atividades, para que os jovens entendam o quanto é importante a gente ser quebradeira de coco, a gente trabalhar com o coco babassu. E através desses projetos de financiadores que confiam na gente, é que hoje a gente tem mais produção de melhor qualidade nos nossos grupos de produção, nas nossas comunidades também. As comunidades de base, elas precisam ser apoiadas, porque são elas que garantem equilíbrio ecológico, são elas que garantem proteção dos biomas, proteção dos territórios. É a partir do apoio nas comunidades que a gente garante conservação, preservação ambiental, garante essa discussão sobre as mudanças climáticas, partindo do foco no território. Então, o fortalecimento das comunidades é fortalecer agendas que são importantes para a conservação ambiental, mas que também são importantes para o fortalecimento da justiça socioambiental. O papel da filantropia na preservação do cerrado, da filantropia comunitária especificamente, é justamente porque é um grupo de organizações, como membros da Rede Como A e outras organizações da filantropia independente, que estão olhando para esses grupos historicamente marginalizados, mas também biomas que são marginalizados nesse contexto. A gente vê uma redução, o menor número de recursos sendo mobilizados para a preservação e conservação do cerrado e dos seus povos. Então, a filantropia comunitária, ela traz justamente experiências de organizações que já estão em diálogo com esses grupos, em diálogo com esses coletivos, e fortalecendo essa luta desses grupos. Então, justamente, ela tem esse potencial de mostrar que impactos já estão sendo feitos, que esses grupos têm uma contribuição chave na preservação desse ecossistema e precisam de mais suporte da filantropia nacional também. O mecanismo adequado para se trabalhar a conservação do cerrado é apoiando as comunidades, e essa ferramenta é a filantropia comunitária, porque ela considera a experiência das comunidades e ela permite que as comunidades busquem as soluções elas mesmas para os seus problemas, experimentem, administrem os recursos, adquiram conhecimento para poder estar mais apto para depois acessar recursos eventualmente maiores. Então, a gente se mobilizou, enquanto membros da Rede Pomoar, no mês da filantropia comunitária, para tentar trazer outros doadores, outras organizações, outros fundos, para dentro do Encontro e Feira dos Povos do Cerrado, para eles poderem vivenciar um pouco o que é a agenda do cerrado, e também para que a gente possa pautá-los a investir no bioma cerrado, considerando a urgência que a gente está vivendo aqui no cerrado, em que a gente já perdeu metade da área do bioma, em que o desmatamento está muito acelerado e segue acelerado, mesmo com a mudança de governo. Então, nosso intuito foi realmente de trazer novos doadores para trabalhar no cerrado, porque tem muito espaço para trabalhar, tem muita demanda. A principal mensagem que a gente pode passar hoje é doem recursos financeiros, doem dinheiro para essas organizações. Como atores da filantropia, a gente não é o protagonista. O protagonista são essas organizações, são essas mulheres, essas organizações quilombolas, porque conhecimento, capacidade, redes, articulação, esses grupos já possuem, mas a gente precisa dar um próximo passo. Se a gente quer, de fato, ver um país transformado com as suas populações, com seus direitos garantidos, são esses grupos que precisam ser priorizados. Legenda Adriana Zanotto